Não conseguiria sustentar uma estética de vilã, nem se eu quisesse. Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você estiver de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar de Halloween. Eu vou ser bem sincera, eu sou extremamente cagona, tá? Eu sou, assim, eu sou muito medrosa. Quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, eu assisti Sinais com o meu vô. E eu fiquei traumatizada por meses. Eu vi na oitava série, ou na sétima, na sétima série, eu vi um filme de terror no Halloween, da aula de inglês, a professora passou um filme pra gente, que eu nem lembro qual que era o nome do filme. Eu só lembro que ele era de terror, e ele contava a história da fada do dente, só que era uma fada do dente do demônio. E eu fiquei, assim, traumatizada por meses. Sem brincadeira, acho que eu fiquei uns 4, 5 meses só sonhando com essa palhaçada. Então, como uma jovem senhora, medrosa, que não consegue ler livros de terror e suspense, e terror psicológico e etc., nem ler, nem assistir filme, nem assistir aquele negócio de true crime. Gente, eu mal saio de casa. Se eu vou atrás de conteúdo a respeito dessas coisas, eu nunca mais saio. Então, se você se identificou com o meu nível de cagona, eu trouxe aqui nesse vídeo indicações de filmes e também de livros que trazem essa vibe Halloween, mas não a vibe Halloween terror. A vibe Halloween soft. Vamos chamar assim? Vamos. Então, primeiro, eu vou indicar alguns filmes que eu já assisti e que, assim, eu amo. Pra mim, eles entregam completamente a estética Halloween e gore e etc. Eu não tenho problema com gore, tá? Então, alguns deles vão... Ah, na verdade, acho que é só um deles que tem uma coisa um pouco mais pesada, mas o resto é bem de boinha mesmo. Indo direto pra esse, que é um pouquinho mais pesado, que tem um pouco de gore. João e Maria, Caçadores de Bruxas. Gente! Jeremy Rainer? Rainer? Sei lá como é que é o sobrenome desse querido. Gavião Arqueiro. No seu auge! Nossa senhora, eu amo esse filme. É basicamente daquela época em que o cinema tava revivendo vários clássicos infantis, só que numa versão adulta e dark e etc. Então, logo o outro deles vai aparecer aqui. Mas João e Maria, Caçadores de Bruxas, basicamente, gira em torno do João e Maria, que cresceram ali depois de todo o rolê da história principal deles, né? Que eles são abandonados pelos pais, e aí eles encontram a casa de doces, etc. Isso tudo já aconteceu na história. Agora eles estão adultos e eles viraram caçadores de bruxas, porque eles conseguiram caçar a primeira, que tentou comer eles, etc. E aí, agora eles são adultos e caçam. E aí, basicamente, a história gira em torno disso. Eles acabam se conectando, a gente descobre muita coisa sobre o passado deles também, que não é muito bem tudo que parece ser. Muito bom. E ele é bem gore, assim. Ele tem umas cenas bem explícitas, assim, que podem ser um pouco sensíveis, pra quem tem algum tipo de sensibilidade a isso. Então, fica a dica pra quem gosta. É muito bom. Da magia, sedução. Eu não canso de falar desse filme aqui, porque eu acho que ele foi o que eu mais me conectei, assim, em relação à estética, em relação à vibe, etc. E, pra quem não sabe, ele é baseado numa trilogia de livros da Alice Hoffman. Eles já são publicados aqui no Brasil. Eu não lembro agora a editora. A editora é jangada, talvez. Não me lembro. Já tem aqui no Brasil. Eu quero, inclusive, ler essa trilogia. Bem que a editora podia mandar pra mim, né? Alô? Mas, enfim, aqui a gente tem duas irmãs, que, basicamente, correm uma maldição na família delas, com as mulheres da família delas, pra ser mais exata. E, basicamente, elas moram com as tias. E aí, acontece que essa maldição meio que vai se repetir, querendo ou não, com uma dessas irmãs. E aí, a outra irmã, que é a Nicole Kidman. Gente, um elenco incrível, tá? Tem a Sandra Bullock como personagem principal e a Nicole Kidman. Ela também tá aí como personagem principal e elas duas acabam comandando a história inteira. E é um negócio maravilhoso, porque é um filme mais cozy, é um filme mais vibes, outono e bruxinhas do bem. E é muito, muito, muito gostosinho de assistir. Ele tem um romancinho também, mas o foco geral, assim, é muito da conexão feminina e do poder feminino e mulheres. Vamos lá, mulheres. Sabe? O próximo é um clássico. Na verdade, todos os próximos são meio que clássicos, tá? Abracadabra. Eu reassisti esse filme esses dias, aproveitando que a gente já tá em outubro, e falei, nossa, que gostosinho esse filme. Que vibes. E a gente também tem um elenco incrível, as bruxas principais. A Sarah Jessica Parker é uma das bruxas. Então, tipo assim, sabe? E aí, tem até a sequência, que eu, inclusive, não vi até hoje, mas eu preciso ver. Mas, enfim, é bem vibes. Ele é anos 80, se não me engano. Então, ele tem uma estética bem vibes, bem gostosinha. O próximo se chama De Volta à Halloween Town. Eu não lembro se é De Volta ou Bem-vindos à Halloween Town. Mas é basicamente uma menina que descobre que a família dela é uma família de bruxas, e aí a mãe dela não exerce bruxaria, e aí a avó dela ainda exerce, e elas vão pra Halloween Town, e aí tem um problemão acontecendo. E é muito bom. A Noiva Cadáver. Eu acho... Eu digo com propriedade que... Eu acredito que é o meu filme favorito do Tim Burton. A trilha sonora é impecável, a trama é impecável, e é aquela animação em stop motion, sabe? Então, quer dizer, eu acredito que seja stop motion, de bonequinhos, eu acho que sim. E é maravilhoso, tá? Esse filme inteiro tem uma mensagem muito bonita, e ele inteiro é maravilhoso, tá? É maravilhoso, entrega vibes, entrega... Ó, gente, a trilha sonora. Juro, eu não toco piano, eu não toco teclado, mas eu aprendi a fazer as melodias no piano, de tão viciada que eu sou na trilha sonora dessa palhaçada. Os Fantasmas Se Divertem. Esse aqui eu vou trazer especialmente o primeiro, eu assisti o segundo esses dias, gostei pra caramba também. Jenna Ortega, maravilhosa nesse filme. Novamente, um filme maravilhoso. Se não me engano, esse foi dirigido pelo Tim Burton, e o segundo também, algo assim. Então, assim, é muito divertido, eu não curto muito o nome dele em português, porque eu acho que ele foge muito da... da mensagem que é o nome em inglês, que é Beetlejuice, né? Que é besouro suco, que eles colocaram em português. Mas, enfim, é divertido, tem o Michael Keaton, tem a... Why No No Writer, tem uma outra galera também que é famosa, então, assim, gosto bastante desse filme, inclusive a sequência. Esse aqui é aquele que eu falei, que era meio na vibe de recontar os contos clássicos, mas de uma forma adulta e dark. A Garota da Capa Vermelha. Gente! Eu amo esse filme, desde o dia que eu descobri esse filme. Vocês teriam uma ideia? João e Maria, e Garota da Capa Vermelha especificamente, eu descobri quando a gente ainda ia na locadora pra alugar coisa. DVD, fita, enfim. Então, assim, é um filme que eu sou completamente apegada. Ele não tem uma mensagem muito grande a se passar, ele não tem nada de tipo, nossa, uau! Mas ele é bom, ele é gostoso, ele é tipo um darkzinho, só que é um darkzinho meio... é... meio, meio zoado. Eu não sei explicar, porque ele é só sombrio. Eu vou deixar assim, ele é sombrio. e é um reconto de Chapeuzinho Vermelho, que é... Eu particularmente amo esse filme, então eu sou muito suspeita pra falar. Na época que eu descobri esse filme, eu fui atrás até do livro, sabe? Gente, é completamente despirocada. E por último, mais ou menos importante, um que eu tenho que indicar aqui, que é um... também um dos meus favoritos, que acredito que também seja do Tim Burton, esse cara, ele sabe o que ele faz. É... Sombras da Noite. Uma maravilha de filme, gente. Muito bom. A trilha sonora... Tim Burton. A trilha sonora desse filme é muito boa. Tá? E a trama toda é muito interessante, porque gira em torno de maldição, e aí a gente tem o Barnabas Collins, que ele é um cara que foi amaldiçoado por essa bruxa que ele se envolvia, porque o Barnabas depois se apaixonou por uma mulher e largou essa bruxa, e aí a bruxa amaldiçoa ele, e ela continua viva por milênios, e ele é enterrado ao vivo, porque ele é vampiro, e aí um dia ele é desenterrado, e aí ele vai atrás, e ele descobre que ela tá viva. É um caos. Aí tem reencarnação da querida, aí a criança vê fantasma. É assim... É muito bom. E assim, novamente, bem caricato. A maquiagem, toda essa estética, Tim Burton, assim, tá bem presente nesse filme, e eu gosto muito. Vamos falar de livros, então. Eu trouxe duas categorias pra essa segunda parte do vídeo. Por quê? Eu tenho muito livro que eu sinto que tem a vibe, Halloween, soft, no nosso caso aqui, e tem os livros que eu já li que eu acho que entregam. Essa é a energia, tá? Então, eu vou começar com os que eu acho que entregam, e aí em seguida eu vou pros que eu acho que entregam, que eu não li ainda, mas que, obviamente, vão eventualmente ser lidos, porque eles estão aqui na minha frente. Primeiro que eu vou indicar é... Eu já esqueci o seu nome. Uma Bruxa no Tempo, da Constance Sawyer. Esse livro aqui, pra quem gostou de Ed LaRue, mas sentiu falta de uma coisa um pouco mais sombria, isso aqui. E a gente tem várias vidas aqui, diferentemente de Ed LaRue, em que ela é uma personagem só que passa muitos anos viva, e etc. Aqui a gente tem reencarnação. E em todas elas acontece alguma desgraça, quando dá alguma certa idade dela, algo assim. E aí a gente basicamente acompanha a mulher no presente, que é essa reencarnação, descobrindo sobre as vidas passadas dela. E é assim, muito bom. Ele é bem sombrio, por isso que eu falo que ele é vibes Ed LaRue, porque ele passa... Ele tem uma passagem de tempo bem extensa, e ele também tem essa questão de pacto e tudo mais. Muito bom. Eu particularmente gostei bastante desse aqui, e... Acho que ele é uma boa opção pra quem gostou de Ed LaRue, mas sentiu falta de uma coisa um pouco mais sombria, mais tipo assim, um mistériozinho, sabe? O segundo é um que eu vou muito mais pela estética, do que pela história em si, porque por mais que a história tenha, assim, alguns elementos mais sombrios, ele é muito mais a estética, tá? Esse aqui é uma magia fatal da Alison Saft, que é uma das minhas autoras favoritas pra coisas mais sombrias. Eu só li esse livro dela até hoje, e ela se consagrou, tá? Eu não vejo a hora de ler os outros livros dela. Eu já tenho outro dela aqui pra ler, ela já tá lançando um monte, e eu tô, assim, desesperada pra ler tudo que essa mulher lança. Maravilhoso. A atmosfera disso aqui. A gente tem essa menina que mora com a mãe dela, só que a mãe dela é uma alquimista, ela viaja muito, e então a menina praticamente vive sozinha. E aí, um belo dia, um garotinho brota na porta dela e fala, olha, eu sou um aprendiz de alquimista, eu quero que sua mãe me ensine, teria possibilidade e tal. E a mãe dela, tipo, tá viajando já tem muito tempo, faz muito tempo que ela não volta pra casa. E a Margaret, que é a personagem principal, fala, não, fica aí, a gente espera ela voltar e ver se rola. O que mais? Aí a gente tem, ela mora do lado de uma floresta. E aí o que acontece? Tem uma criatura que começa a destruir e a afetar o vilarejo que ela mora. E é uma criatura mágica e basicamente a cidade ali cria um torneio pra caçar o bicho e acabar com ele. Então a gente tem muita discussão de magia aqui, do que é certo, do que é errado, a gente tem muita questão sobre preconceito, a gente tem muita questão individual interna dos personagens, porque a Margaret tá lidando com muita coisa em relação à mãe dela, o Wes, que é o guri que bate na porta dela, também tá lidando com muito rolê na família dele. E é um livro que você acha que não vai ser nada demais, mas que ele te pega na atmosfera uma coisa sombria. Quando ela, gente, tem uma cena que ela vai caçar na floresta dela, que ela tá dando uma volta com o cachorro dela, alguma coisa assim, que é um negócio que você sente um arrepio, assim, mas é um arrepio não de medo, é um arrepio de expectativa, sabe? Muito bom! E ele também entrega essa questão de desenvolvimento de personagem muito bom, e é um livro único, então, assim, maravilhoso! Eu dei cinco estrelas, eu favoritei esse aqui com força, e eu não vejo a hora de ler outras coisas que essa mulher lança. O próximo é um que eu li recentemente, e que agora eu tenho a versão física dele, e que, assim, ele foi um grandíssimo tapa na minha cara, que é A Maldição do Amor das Oixis. A gente não tem o elemento terror aqui, mas a gente tem um sentimento de angústia muito presente nesse livro. Então, eu acho que é por isso que ele entra aqui nessa minha lista. Aqui a gente tem, basicamente, um reconto de Hades e Persephone, em que eles estão presos nessa maldição já faz quase mil anos, e eles nunca conseguem chegar até o fim para quebrar essa maldição, então a gente consegue sentir a angústia, principalmente do Hades, que ele está, assim, ele está só o pó da gaita, ele não aguenta mais sofrer, ele não aguenta mais o jeito que as coisas estão andando, ele não aguenta mais essa maldição. E é uma angústia palpável, assim. A Zoe X é o primeiro livro dela de romantasia, e aqui ela foi gigante, tá? Esse livro tem... Ele é para maior de 18, tá? Então, ele tem cenas mais sensíveis, ele tem hot, etc. E, assim, muito bom. Muito bom. Zoe X, ela fez tudo aqui, eu não vejo a hora dela lançar outros livros de romantasia, porque ela deu o nome. O próximo que eu acho que se encaixa também muito nessa estética de Halloween mais sombrio, mais sem terror, é Beladona, da Adaline Grace. Por quê? Aqui a gente tem, basicamente, uma menina que não... Ela não consegue morrer, ela passou por várias experiências de quase-morte e ela nunca morre. E todas essas experiências que ela teve durante a infância e parte da vida adulta fez com que ela se aproximasse da morte. Da morte, criatura morte. Porque, como ela teve vários momentos em que ela teve que se encontrar com a morte que ia vir buscar ela, só que ela não morria, ela criou uma familiaridade com a criatura. E aí, basicamente, ela tá indo morar com uns primos dela nessa casa e uma das primas dela tá doente. E aí, ela acaba vendo a morte com muito mais frequência por ali, porque ele tá meio que rondando a propriedade da família ali pra levar essa prima. e aí, ela tá tentando descobrir por quê, o que que tá acontecendo com essa prima, porque, tipo assim, ela acaba se treinando em venenos, justamente por ter passado por várias experiências e tudo mais. E aí, ela se aproxima da morte. E, assim, ele é um livro jovem adulto, tá? Esse aqui não tem hot nem nada. Eu não sei dos outros, porque é uma trilogia, mas esse aqui não tem. Mas é muito bom. As migalhas do romance que a gente tem aqui, ó, maravilhosas. E eu acho que ele entrega, porque ele se passa numa época bem vitoriana, assim, eu acho que ele entrega bastante dessa estética antiga e sombria e mistério, sabe? Enquanto ela tenta descobrir o que que tá acontecendo com a prima, por que que ela tá morrendo, o que que tá acontecendo. E é muito bom, tá? Eu gostei bastante desse primeiro livro. Eu quero ler os outros da trilogia, mas o primeiro eu consigo dizer que é muito bom. Esse aqui, eu sinto que ele segue uma linha um pouco mais comédia romântica, com um toquezinho de magia do que qualquer outra coisa. Mas, esse aqui se chama This Spells Love, mas em português ele ficou como A Magia do Amor? Não? Ai, eu não lembro agora, mas eu li ele em português na época, porque eu comprei o e-book, tava tão baratinho. Mas, enfim, eu vou achar o nome, eu boto aqui na tela. Gente, uma delicinha, que a gente tem um romance que basicamente mexe com linha temporal, tá? Porque essa menina acabou de ser chutada, basicamente, ela leva um fora do namorado dela, que ela achava que ia ser o cara da vida dela. e aí, numa noite em que ela tá bêbada junto com a tia e com a prima, ela meio que joga um feitiço de que ela não queria ter conhecido esse cara. Só que, na mesma noite que ela conheceu esse cara, ela também conheceu o melhor amigo dela. Então, ela acorda nessa outra realidade em que o melhor amigo dela não sabe quem ela é. E ela fica assim, transtornada. E aí, como ela tá nessa outra realidade, ela dá uma chance de tipo, e se, e se esse meu melhor amigo fosse a pessoa pra eu ter terminado no fim das contas e não esse ex-babaca, sabe? E assim, é muito bom. E assim, eu adorei esse livro. Eu não tava esperando nada dele, porque eu não conhecia essa autora, eu não, enfim, não tinha ouvido falar desse livro at all. Então, ele foi uma surpresa muito positiva pra mim. E ele tem esse elementinho de magia, de, hum, isso é magia, isso é surdo da minha cabeça, e é muito, muito bom. Eu, particularmente, gostei bastante desse livro aqui. E eu quero muito ler os outros livros dessa autora. Nem sei se ela tem outros livros, mas se tiver, vou ler. Ó, sinceramente, eu acho que esse aqui é o meu favorito de todos que eu já mencionei até agora, porque ele toca em muitas, muitas questões ao mesmo tempo, tá? Que é a Sociedade Supersecreta de Bruxas Rebeldes, eu acho que é assim que foi em português, da Sangu Mandana. Aqui a gente tem, ai, por onde começar esse livro? Tem tantas camadas. Aqui a gente tem uma found family, que é Família Encontrada, que basicamente diz respeito a um grupo de pessoas que acabam se tornando família, que não são necessariamente de sangue. Basicamente, a gente tem essa personagem principal aqui, que ela basicamente é contratada pra ser a governanta dessas crianças e pra ensinar magia pra elas. A questão é, a personagem principal cresceu dentro de uma rede de bruxas, ela tem meio que um coven, vamos dizer assim, só que ela nunca se sentiu muito em casa, ela nunca pôde falar de magia abertamente e quando ela é contratada pra isso, justamente pra falar sobre magia, ela fica tipo que estranho e etc. E ai ela vai pra essa casa, basicamente, ai tem três menininhas que pra mim são a própria personificação das três menininhas do meu malvado favorito, o filme malvado favorito. Exatamente elas, entendeu? E ai tem um romance ai no meio também, porque tem um guri que mora ali nessa casa também, junto com o resto dos parentes dessas meninas. E esse livro fala muito sobre solidão, sobre pertencimento, sobre deixar as pessoas entrar, sobre você encontrar o seu lugar no mundo e é maravilhoso, é maravilhoso, esse livro é muito bom e ele tem o elemento ali das bruxinhas, da magia, então é muito bom, é muito, muito, muito bom. E eu não quero nem pensar no momento que sair outro livro dessa autora, porque já tem uma sequência, não uma sequência desse aqui, mas tem um outro livro que ela tá lançando que se chama, não sei o que, Magical Inkeeping, é sobre, acredito que vai ser sobre um hotel, uma bruxinha que administra um hotel, talvez, não sei, mas assim, esse aqui, bilhões. Eu acho que de todos que eu mencionei, esse vai ser o único que tem um pezinho realmente no suspense, no terror, porque foi o único livro desse autor que eu li até hoje e que eu saí, juro por Deus, eu saí desse livro acreditando que tudo aquilo ali tinha acontecido, na minha cabeça, ele me convenceu, ele vendeu o peixe, a história que aconteceu, entendeu? Que é Carrie a Estranha, do Stephen King. Foi o único livro desse cara que eu li, não sei se um dia eu vou conseguir ler outra coisa dele, pra ser bem sincera, mas eu li isso aqui, faz muito tempo, tá? Acho que foi em 2014, 2013, e eu terminei esse livro acreditando que todo esse rolê aqui acontece. O filme é ótimo também, tá? Eu só assisti a versão dessa mais recente com a Chloe Moretz, as antigas eu não assisti ainda, mas, gente, você termina esse troço aqui acreditando que aconteceu, porque o autor, ele usa de diversas ferramentas pra te convencer, por exemplo, todo início de capítulo, ele começa com uma manchete, uma notícia, saindo de algum jornal, ou algum pedaço de alguma entrevista, ou algum pedaço do julgamento, que você fala, gente, como é possível, como é possível? E esse livro é muito bom. Você engole isso aqui num dia, tá? Porque ele é curtinho, e ele te engaja, você quer saber o que aconteceu, sabe? Por mais que, acho que hoje em dia todo mundo deve saber da história de Carrie, mas sensacional, sensacional. Eu tenho muita vontade de reler isso aqui, porque antes eu li em e-book, e agora eu quero ler pra poder marcar a versão física, mas é muito bom. É muito bom. E por último, mais ou menos importante, esse aqui é bem arcaico, tá? Eu li ele em 2014, 2015, e que até hoje, pra ser bem sincera, eu não dei continuidade no universo, mas é a Desconstrução de Mara Dyer da Michelle Hodgkin. É uma trilogia, se não me engano, e aí tem uns spin-offs, o negócio é assim, e eu só li o primeiro até hoje, e assim, sombrio. Alguma coisa aconteceu com essa garota, a gente não sabe porquê, ela não consegue confiar em ninguém, e essa capa entrega uma vibe meio sombria, sabe? E eu quero reler, novamente, mais um livro que eu quero reler, porque eu tenho o resto da trilogia aqui, eu tenho o segundo e o terceiro, então eu preciso terminar isso aqui. Eu preciso. Esqueci de falar de um, perdão. A Maldição do Ex, da Erin Sterling. Gente, que delícia! Isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Esse livro já veio pra cá, ele é maravilhoso, e aqui a gente acompanha essa bruxinha, que mora nessa cidade, e basicamente, a família que fundou essa cidade é uma família muito poderosa e muito influente, e aí, um dos herdeirinhos dessa família, é ex dela. e aí, ela bêbada um dia, ela faz o quê? Ela joga uma maldição dele! E é maravilhoso, porque ele é um romance de segunda chance, então, tipo, você vê os dois se aproximando consequentemente, e ele tem sequência, inclusive, tá? Gente, divertidíssimo. Esse aqui, eu sinto que ele entrega uma vibe meio Sabrina, a bruxinha, não Sabrina, a bruxinha, a série, agora, da Kiernan Shipka, mas a bruxinha, a bruxinha dos anos 80, que era aquela coisa mais da comédia e etc, 200% isso aqui, 200%, livros que eu acho que tem essa vibe, fontes, vozes da minha cabeça, tá? Eu não li sinopse desses livros, mas eu acho que eles vão entregar o negócio assim, alguns são mais escancarados porque tá, tipo, no título, na ilustração, etc, mas, vamos lá. Enchanted to Meet You, da Meg Cabot, é um lançamento dela que aparentemente vai ser sobre bruxinhas, eu acho que vão ter mais livros dentro desse universo porque aparentemente a série vai se chamar Witches of West Harbor, eu não li ele ainda, como eu falei, mas a referência é a Taylor Swift e um título, Enchanted to Meet You, não vejo a hora de ler isso aqui, deve ser divertidíssimo, meu único contato com a Meg Cabot foi no primeiro livro de Diário da Princesa que eu li, só! Então, assim, não me lembro de como que é a escrita dela e eu acho essa capa muito fofa e eu não vejo a hora de ler isso aqui, espero que ele venha pro Brasil, ele é muito fofo. Esse aqui, eu tô me coçando pra pegar ele pra ler, mas eu sei que uma hora vai vir, tá? Uma hora vai vir, que é Caçador Sem Coração da Kristen Sicarelli. Sicarelli, talvez? Não sei. Eu só sei que é um romance de caçador, de bruxa e bruxa. Eu tive uma péssima experiência com Pássaro e Serpente, não com o primeiro livro, mas com o segundo, tanto que eu nem li o terceiro livro, né? Eu só larguei mão. Mas eu tenho fé de que esse vai ser melhor. Eu tenho fé de que esse vai ser uma outra pegada. E pelo que eu vi a galera já comentando, eu acredito que vem aí sim. O próximo se chama The Bone Witch, da Rin, Chupecó, Chupeco? Sei lá. Isso aqui é uma trilogia. Eu não lembro o que eu tinha na minha cabeça quando eu comprei ele, mas eu acho que foi única e exclusivamente pela capa, porque eu realmente não me lembro do que é essa história de sinopse, etc. Mas a capa me convence a ler. Tô bem curiosa. O próximo, que eu acho que vai entregar uma estética 200% Halloween Sombrio Soft, é Uma Janela Sombria, da Rachel Gillig. Eu comprei essa edição aqui antes de rolar a edição em português, mas a duologia tá praticamente lançada pra cá, se não me engano o segundo vem pra cá no fim do ano, mas o primeiro já tem. E eu tô curiosíssima, eu tô curiosíssima pra ler isso aqui. Eu nem lembro, eu sei que eu li a sinopse, mas eu não me lembro do que se trata. Então assim, eu sinto que eu vou levar a rasteira de uma vez. Próximo, eu tenho um pouco de medo, porque eu sei que ele foi pro Goodreads Awards, mas eu não me lembro de ver notas muito positivas, então eu tô indo com um pouco de precaução, pra ele, porque ele tá na TBR desse mês. Que é Wayward, da Emilia Hart. Só sei que esse livro é de geração também, de bruxa, ou algo assim, e eu fui convencida pela capa. Ela é completamente uma coisa meio bruxa natural, assim, tipo aquele livrinho, bruxa natural. Então, espero, espero gostar, espero conseguir gostar desse livro, mesmo sabendo que, sei lá, eu nem lembro qual que era a média de nota dele no Goodreads, era quase quatro, três e pouco, posso tá falando asneira também. Mas, apesar disso, eu tô bem curiosa, porque eu gosto dessa coisa meio geracional, sabe? Maldição, bruxa e tals, então, vamos ver. Esse aqui, eu sinto que vai me dar medo, tá? Pelo que o Rick tinha comentado comigo, ele é um pouco mais gore, mas que eu tô disposta a me arriscar, porque eu acho que vai ser o primeiro, dentro dessa vibe, que eu vou realmente ler, fora Carrie a Estranha, que é O Ano das Bruxas, da Alexis Henderson. Ele foi publicado aqui pela Darkside, e eu sinto que ele vai pegar também essa coisa de, eu acho que ele vai, talvez, ir muito pra esse lado do Caça às Bruxas, ou talvez seja algo mais geracional também, mas eu acho que ele vai ter uma pegada muito mais gore, muito mais sombria, muito mais um pezinho no terror do que qualquer outro livro que eu falei aqui até agora, mas eu tô muito curiosa pra ler isso aqui, muito curiosa. Esse aqui, eu acredito que vai seguir bem a estética de A Maldição do Ex, que é These Witches Don't Burn, da Isabel Sterling. Esse aqui, se não me engano, é uma historinha de bruxinhas, e é um livro sáfico, se não me engano, e assim, eu tô curiosíssima, eu acho essa capa um conceito, tá? E assim, eu quero que venha aí, eu quero que venha aí, porque a capa me convence, entendeu? Eu sou fácil de ser convencida assim. Outro, que eu sei que é um dos favoritos de um amigo meu, o Neto, não sei se todo mundo aqui acompanha ele, mas... Truth Witch, Bruxa da Verdade, da Susan Dennard. Ele é uma série, acho que de quatro, cinco livros, algo assim. E tem blurb da Robin Hobb, tá? Que é autora de... Aprendiz de Assassino, alguma coisa assim. É... E já vi gente falando muito bem, já vi gente falando muito bem dessa história, só que por ser série, eu fico com um pouco de medo, porque eu sei que eu vou esquecer as coisas. Mas assim, tenho altas expectativas, eu sinto que esse aqui vai pegar um pouco mais da alta fantasia, um pouco mais de jornada de herói, talvez, pelo menos essa é a vibe que eu tenho. Mas eu tinha até uma certa época começado a ler ele, eu tinha até marcado alguns post-its aqui, mas era alguma coisa assim, de uma bruxa que tem o poder do coração, poder de sangue, alguma coisa assim, a outra tem o poder da verdade, a outra do vento, coisa assim. Então assim, eu acho que ele vai ir para um lado muito mais trono de vidro, vamos dizer assim, não de féricos, mas de atmosfera, uma coisa meio medieval, assim, talvez. Outro que eu só fui convencida pela capa, porque sinceramente, eu não sei sobre o que se trata. Anatomia, da Lana Schmarts, eu acho que é esse o nome dela, eu não consigo ler essa letra aqui, mas enfim, eu acredito que ele vai ser uma coisa muito mais mistério com romance, tenho boas expectativas, porque ele é uma duologia e eu já tenho o segundo aqui comigo, então o dia que eu catar esse, com certeza, eu vou pegar a sequência para ler em seguida. Esse aqui já está fazendo aniversário da minha estante, eu me arrependo até hoje do dia que eu não catei esse livro para ler, no momento que eu estava com fogo no rabo para ler, que é Jack, o Estripador, da Carrie Maniscalco, que é a mesma autora do Reino das Bruxas, que inclusive, eu acho que é outro livro que caberia muito nessa vibe. Mas aqui, pelo que eu entendi, a gente tem uma vibe vitoriana, em que a menina, pelo que eu lembro, a menina, ela quer ser legista, ou ela quer trabalhar com isso, só que ela não pode porque ela é mulher e a gente está vivendo nessa época vitoriana, nessa história, e aí tem o boyzinho, que ele é meio que aprendiz do tio dela, que é o cara que mexe com isso, e aí acontecem os mistérios e eu acredito que vai girar em torno disso a história. Dizem, dizem as pessoas que já me falaram sobre esse livro, que o boyzinho dessa história, ele é o Will Hirondale encarnado. Então talvez eu não tenha pego pra ler ele ainda, justamente por isso, porque eu tenho medo dele não chegar perto, entendeu? Pelas comparações, eu tenho medo de não satisfazer a minha necessidade de Will Hirondale. Esse aqui com certeza é de bruxa, porque está no título, mas se chama In the Company of Witches, da Aurelie Wallace. Ele veio amassadinho na capa, eu fico triste só de olhar toda vez, mas eu acho que ele vai seguir uma vibe também cozy, uma vibe das bruxinhas que eu falei agora, da sociedade super secreta de bruxas rebeldes, eu acho que ele vai seguir nessa mesma pegada, talvez uma coisa da magia, sedução, assim, não sei. É o que essa capa me entrega, uma coisa meio anos 80? Vamos ver. Próximo que eu acho que vai me entregar sim, e que eu fiquei muito curiosa pela sinopse, porque sinceramente a capa eu não gosto, não gosto dessa capa, eu acho ela feia, é, eu já esqueci teu nome, Uma Virtude Mortal, da Emily Tied. Não lembro sobre o que se trata, mas como eu falei, a capa não me apetece muito não, pra ser bem sincera. Mas, tenho expectativas, eu lembro que na época da Bienal, que foi quando eu comprei ele, eu li a sinopse, eu falei, caraca, isso vai ser bom. E aí eu comprei, só que eu já esqueci a sinopse, então assim, só espero que ele me entregue. Prometo que tá acabando, tá? O penúltimo é The Unmaking of June Farrell, da Adrienne Young. Esse livro aqui, eu acredito que vai ser uma coisa sombria, nível Maradier. Se eu tô certo ou não, não consigo confirmar nada, mas, essa capa, me remete a uma coisa, talvez, talvez seja uma, uma Maradier com magia, não sei, eu posso tá louca, vamos ler a sinopse desse, porque esse eu já li a sinopse, acho que umas 15 vezes, e eu sempre esqueço. Na pequena cidade de Jasper, na Carolina do Norte, June Farrell está esperando para que o destino a encontre. As mulheres Farrell são conhecidas por, por sua fazenda de flores, que, e pela, e pela maldição misteriosa, que, que acompanha a sua, sua linhagem. Toda cidade se lembra da loucura que levou Susana Farrell a desaparecer, deixando sua filha June para ser criada pela sua avó e ser, é, perseguida pelos rumores. Já faz um ano que June começou a ver e ouvir coisas que não estão ali. Depois da morte, nossa, depois da morte de sua avó, June descobre uma série de, de clues, de dicas, de pistas a respeito do desaparecimento de sua mãe. Exceto que elas levam apenas a mais perguntas. Mas poderia ser a porta que uma vez ela achou que era uma alucinação ser a resposta que ela está procurando? Tô falando que é geracional. Nossa, isso aqui vai ser muito bom! E por último, mais ou menos importante para a gente fechar esse vídeo, um livro que eu acho que ele vai entregar vibes, a maldição do ex também é The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic. Os efeitos colaterais, os efeitos colaterais infelizes do coração partido e magia, basicamente. Então, eu acredito que vai ser alguma menina que está sofrendo de alguma coisa, ela vai amaldiçoar outra pessoa, e aí a história gira em torno disso. Espero eu, que eu não me lembro de nada quando eu comprei esse livro, não lembro de sinopse, não lembro de nada. Mas pelo título a gente já meio que assume coisas, né? Então é isso, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se você gosta de vibes, mistérios, soft, uma coisa Halloween mais soft, ou se você gosta de gore, do Halloween terror, porque eu sou muito cagona, eu não consigo. E se você tiver qualquer indicação de livros mais softzinhos pra me indicar, me manda aqui nos comentários porque eu adoro, tá? Então é isso, gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!